Fala pessoal que curte o meu canal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafael Nunes e hoje a gente vai fazer um Gordometizando mano, não, eu vou fazer aqui, velho o Rafinha ali pegou, cara, eu comprei aqui ó patinho, velho, eu vou fazer um estrogonofe boladebsk pra gente então já vai deixando teu like aqui embaixo se inscreve no canal, faz tempo que eu não gravo um Gordometizando, né? Então se vocês apoiam esse Gordometizando, comenta aqui embaixo e o Rafinha vai gravar enquanto eu faço as coisas ali, malemolência, então é nóis Tem que lavar a louça, né? Tá gravando? não? Enfim, tem que lavar a louça gravar a louça, nossa senhora tem que lavar a louça antes porque senão fica tudo sujo, tudo acumulado isso aí vai ficar pra pós-crédito provavelmente, é nóis era pra Duda tá aqui, mas... Era pra quem tá aqui? A Dudinha. A Dudinha A Dudinha Lóis. A gente vai pegar os ingredientes, meu povo patinho que eu comprei no supermercado, vamos cortar ele, a gente comprou, cadê? suco, que era com mozão, mas mozão não tá aí eu vou tomar tudo, mozão desculpa eu vou pegar creme de leite e é isso, mano a mágica vai acontecer agora, vem comigo nossa, tô muito... vou pegar uma cebola, filma a cebola filma a cebola, cara cara, eu não não curto muito cebola, mas... tem que botar cebola porque o cebola é assim ó, o genicicuá é o genicicuá da... genicicuá... cara, é bom tem que achar uma faca que não seja de manteiga porque aqui em casa só tem faca de manteiga vai ter que ser faca de manteiga enfim, faca de manteiga. Primeiro a gente precisa descascar a cebola, né gente? senão não dá certo, vamos pegar um prato se eu quebrar esse pato... esse pato não, né esse prato aqui a minha vó me mata, mesmo sendo eu que dei, né, mas beleza. A gente pega a faca de... cara, não é possível que não tenha outra faca, velho faca de cebola... cara, tem que ter uma faca de carne tem que dar agora talher também, porque não tem faca monetização é, assista esse vídeo pra comprar faca que não seja de manteiga a gente corta bem fininho, agora sem chorar olha meus olhos, lucky my eyes eu vou picar tão pequenininho isso aqui, mano, que não vai nem aparecer no vídeo não estou chorando tá tudo dentro do seu controle eu não choro, mano, eu fui treinado na república tcheca existe república tcheca? criei uma nova república república tcheca república tcheca nem sei o que eu tô falando mais enfim, a gente vai cortando aqui, ó bonitamente, finamente enfim, o Rafinha vai cortar aí porque senão vai dar meia hora do cortando cebola essas partes maiores que fica que a gente não consegue cortar a gente faz igual um ninja a gente faz aqui ó a cebola vai ficar pronta aaaah a cebola se cortou na mágica vocês nem viram meia hora do cortando cebola é o efeito daqui do chão agora a gente vai pegar o bife me desculpem, eu sei que tem gente que é vegana, vegetariana mas aqui a gente gosta de carne, mano aqui ó, esse é o método ninja pra abrir o pacote, ó errei peraí cara, nem com a faca deu olha só que carne bonita, mano que carne linda bem vermelhinho a gente bota aqui ó azeite um pouquinho de azeite a gente bota um tiquinho um fio a gente acende a luz um fio de azeite assim ó mas eu gostei da cor ó bem vermelhinho isso aqui ó nossa, bem vermelhinho vai podre bem vermelhinho os caras pintaram eles pintam pô, os caras pintaram a gente pegou a parte a carne tá bem vermelhinha tá preto do outro lado tá preto, tá podre a gente vai botar não tá ligado ainda nem sei porque eu tô botando mas a gente vai deixar aqui bonitamente ó a cebola e dá a cebolita até porque pra liberar espaço pra liberar espaço porque a gente vai picar a carne mas primeiramente não façam isso em casa crianças lembra da só tem faca de manteiga cara ele da onde saiu aquela faca ali? saiu da cintura dele aquele é gaúcho né uxi eu sou uau incrível a gente vai pegar pequenas tiras de carne agora vamos fazer aqui ó ai meu deus repetindo bota que é importante não faça isso em casa gente somos adultos e sabemos o que estamos fazendo já se inscrevam no canal deixem seu like e beijam esse vídeo compartilhem a receita pra mãe de vocês e não façam isso com a faca igual estou fazendo principalmente e ai pra não ficar duas horas o Rafinha vai cortar agora e vocês vão ver depois a gente já cortou a carne vai botar aqui ó bonitamente eu liguei o fogo aqui vamos mexer porque então vamos começar a pegar um cheiro tem que dourar a cebola ai a gente tampa espera pegar fogo ai a gente ta pegando o... bom a gente ta em quarentena meu avô falou que isso aqui é orégano ó lavei o orégano se bem que ta meio preto isso aqui Jesus mostra que ele é um cara que ta fazendo isso pela primeira vez descascando orégano descascando orégano não é a primeira vez eu vou saber primeira vez que descasca orégano quem é que descascou orégano ai comenta porque eu nunca vi só as fábricas que descascam orégano olha só gente depilando orégano ele tira as folhinhas larga tudo aqui ó bonitamente arranca meu deus céu vou botar aqui agora a carne a carne na cidade de vocês vocês também estão o estrogonoce o estrogonoce e agora o que? agora a gente espera agora a gente vai botar um colorau a gente usa maçã de tomate só para dar um um vermelho um colorau olha como é que ta criando vida deu vamos virar uma mexida com a cor de sangue cor de molho ó agora ta ta mais bonito e a gente se deixa cozinhando vamos ver se a gente acabou de botar aqui ó eleger o que elege a gente botou o creme de leite e ficou nessa cor aqui ó bonitamente já ta cozido mas ta pronto só experimentar é óbvio né eu que fiz aí a gente experimento bonitamente vamos ver ó vamos ver se ta bom ta bom ta bom ta com nível profissional bom pessoal olha aqui a minha avó ta cortando tomate agora vai aparecer no vídeo ai e eu acabei de olha que bonito bonitamente o strogonoff ta pronto eu vou mostrar pra vocês depois então corta ai e ó o Rafinha ali que foi meu cameraman e a avó que ta fazendo tomate ali ó cortando e é isso ai então depois eu mostro pra vocês valeu falou se deixa o like bom galera eu já acabei mano eu esqueci real de filmar o prato eu sou muito burro mano eu tirei as fotos e fui comer velho porque eu tava morrendo de fome mas olha o que sobrou velho ta muito bom ta muito bom mesmo sério olha isso aqui cara vocês não tem noção do quanto ta bom isso mano ficou muito bom pena que a Duda não pode ta aqui pra comer e era isso mano espero que vocês tenham gostado desse seguro do Metisano então deixa teu like se inscreve no canal e vai aparecer a foto aqui ó esse é o prato que eu falei apareceu ai bonitamente que eu fiz que eu tirei fotos e tudo mais tava muito bonito muito bonito e muito bom então deixa teu like valeu falou e até e em faca de pão ta bom é vai uma faca de pão mano agora que viagem e eu acho que a faca meu Deus a faca de manteiga é melhor pra vocês verem a situação mas a gente vai improvisando aqui ta pegando bem Rafinha? não ta tudo certo o Rafinha é meu cameraman obrigado Raf e não vai chorar ah pia puta que pariu eu vou chorar eu vou chorar a gente corta essa parte eu acelero ai se eu chorar o Rafinha vai rir da minha cara mas enfim ah mas o cheiro é forte do cebola nossa já veio um eu que não gosto uff o cheiro é muito forte a gente larga tudo na pia depois a gente junta olha ai lembrando de lavar as mãos antes cara lava a mão o cara já encostou em tudo né não mas eu lavei a mão antes eu lavo de novo por causa da cebola nossa eu vou chorar ta tudo sob controle conseguiu recuperar e assim não da e eu não vou chorar mano não vou chorar aqui ah que era mais é boy velho bom ai é a parte que o Rafa corta o dedo cor de salame cor de salame lá do nada da cor do salame cor do fígado bom estrogonofe e cebola e daqui a pouco vai ta pronta e a gente vai ta comendo e a gente não vai mostrar o resto não a cebola vai ficar picada depois do salame então eu vou cortar vou botar preto e branco nessa parte e vai aparecer magicamente vocês cozinham como eu cozinho se eu cozinho vocês lavam tipo assim quarentena o que a gente vai comer cara é lasanha é estrogonofe todo mundo engordando é todo mundo engordando quero ver depois da quarentena a barba do Rafa ta assim o cabelo dele vai ta ele vai ter que cortar em casa ah pior né o bagulho tá fechado quarentena cortar em casa barba em casa mas quarentena não é só pra quem tem 40 anos? não é só pra pessoas que tem 40 vale pra quem tem menos de 40 também mas quarentena não é só pra quem tem mais de 40 anos? não é só pra quem tem mais de 40 anos? não é só pra quem tem mais de 40 anos?